A investigação, este trabalho, é um bocadinho a junção entre a neurobiologia e a microbiologia. Resulta da colaboração entre dois grupos, do eixo intestino-cérebro, que eu coordeno, e do grupo de microbiologia molecular e microbioma, que o Nuna Empadinhas coordena. Criámos um modelo de doença de Parkinson esporádica. Nos dias de hoje, a doença de Parkinson, os cientistas dividem em dois grandes grupos. Um grupo que se pensa que comece no cérebro, e dentro deste grupo de doença de Parkinson estão inseridas as formas genéticas da doença, que são menos de 10% dos casos. E depois, um outro grupo de doença de Parkinson que se pensa que comece na periferia, que nós chamamos corpo. Começa noutros locais que não no cérebro, cuja causa não é conhecida e que conta com cerca de 90% dos casos da doença de Parkinson. Nós criámos um modelo animal de ratinho, onde demos a este animal uma toxina microbiana que induziu no ratinho características que nós sabemos que existem nos doentes com Parkinson. Portanto, houve, assim grosso modo, uma alteração motora nestes ratinhos. E esta alteração motora ocorreu devido à perda dos neurônios dopaminérgicos numa área do cérebro que se chama a substância enigrapase compacta. E, portanto, aquilo que fomos ver é a progressão da doença do intestino até ao cérebro. O objetivo era testar o efeito de uma toxina, como a Sandra disse, que é uma toxina microbiana, produzida por micróbios, a maior parte por cianobactérias, e que existe no ambiente. Mas existe no ambiente, mas é acumulada na cadeia alimentar, por exemplo, porque no mar, que é onde as cianobactérias são dominantes, os pequenos crustáceos, os bivalves, alguns mariscos e os peixes acumulam, consomem uns aos outros na cadeia alimentar e depois esta toxina acumula dos mais pequenos para os maiores e alguns desses alimentos de origem marinha acabam por chegar ao nosso prato. O interesse era perceber se esta toxina consumida, neste caso, por ratinhos, que é o modelo animal, desenvolvia ou conseguiria desencadear os processos que simulam a doença de Parkinson em humanos e, de facto, verificámos que sim. A toxina acaba por ter impacto no microbioma, consegue aniquilar um grupo muito específico de bactérias do intestino, mas de uma parte do intestino, que é o intestino delgado, e é o hílio, que é uma parte terminal do intestino delgado. Aquilo que temos é uma alteração gastrointestinal, nomeadamente a obstipação. E, portanto, aquilo que nós vimos nestes ratinhos, depois da perda de esse grupo de bactérias no hílio, é uma inflamação intestinal sistémica que depois chega ao cérebro e nós sabemos que os doentes também têm processos de neuroinflamação que levam e contribuem à perda dos neurônios dopaminângicos. Se nós conseguirmos perceber o que é que causa a doença de Parkinson esporádica, se nós conseguirmos ter um modelo animal que consiga reproduzir aquilo que vai acontecer ao longo, primeiro de 20 anos, antes do diagnóstico clínico e depois de 20 anos de doença, depois do diagnóstico clínico, nós conseguimos identificar novos alvos terapêuticos que possam chegar ao doente e tentar encontrar uma cura para estes doentes. Este prémio, em colaboração da Pfizer e da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa, é um prémio muito prestigiante, que nos honra imenso e permite ver um foco no trabalho que estamos a desenvolver e este foco ser observado quer pela sociedade em geral, quer pelos nossos colegas. Mas, também muito importante, este prémio permite que os nossos concidadãos e também os doentes com Parkinson percebam que em Portugal existem cientistas a trabalhar arduamente para tentar perceber melhor esta doença e a tentar encontrar uma cura. E agradecer também às agências que financiaram este estudo, foi a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e, por fim, às nossas equipas, sem as quais, obviamente, nada disto teria sido possível. Porque é só quando há financiamento de investigação fundamental que, mais tarde, assente nesta investigação fundamental, poderão haver aplicações farmacológicas para o bem da sociedade e das populações. E aí Tchau.